Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você aquela análise de mercado E também vou aproveitar pra falar sobre o conteúdo que saiu hoje Rapaziada, não gravei vídeo às 15 horas, né? Porque a EA tá soltando muita coisa por volta das 16, 16 e 30 Então assim, a gente não sabe como que fica o horário E porra, gravar um vídeo só pra falar das 3 cartas que saíram aí dos Tots meio campistas Eu acho que seria meio que chover no molhado, tá? Então eu esperei pra poder gravar o vídeo na parte da noite E fazer algo mais completo e principalmente compartilhar com você aí as melhores dicas de trade Pra rapaziada que está conhecendo nosso canal agora Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Rapaziada, ontem eu estava com aí praticamente 3 milhões Fizemos um investimento aí de 1 milhão e 600 mil coins E você deve estar se perguntando no que nós investimos Basicamente eu meio que tentei entender o que a EA mandaria Uma vez que ontem ela mandou, né? Uma vez que na sexta-feira ela mandou DMEs ruins Um conteúdo ruim de uma forma geral, tirando os 3 Tots E a tendência é que pra hoje ela fizesse a mesma coisa, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui na tela do Footbeam Ela mandou basicamente o DME do Dybala, tá? Se não me engano, ali por volta das 16h30 Então o que eu acho que a EA quer? Ela quer dar uma ênfase para os Tots Para aquelas cartas dos Tots E depois ela quer mandar o conteúdo Ela não quer que o conteúdo ofusque aquelas cartas O que que seria isso, rapaziada? Porra, eu vou mandar um DME de garantia A galera vai esquecer de abrir os pacotes E vai focar em fazer o DME Eu não quero isso Eu quero que primeiro eles abram os pacotes Depois façam o DME, beleza? Pelo menos a minha linha de raciocínio foi essa Com tendência Ela mandou aqui o Dybala Existe aquela questão Que a gente sempre debate, né? Em termos de análise da carta Vale a pena ou não vale a pena? É uma carta que custa aí 200 mil coins, tá? É um atacante que dá para jogar no meio campo ali, né? De meio armador Eu acho que sim Dá para jogar na 4, 2, 3, 1 tranquilamente, tá? Por quê? Porque ele tem um bom passe, rapaziada Então ajuda bastante Um ponto ruim Ele é 4 de skill e 3 de weak foot Ou seja, ele não é 5 para nada É média, média, tá? Então ele não é nem full ataque Nem full defesa Ele fica ali no intermediário Então acho que essa função ali de meio armador Seria a função perfeita para a carta Eu vi bastante pessoas fazendo Não sei se é uma boa carta É in-game, tá? Então a gente vai ficar aí apenas com análise Das stats da carta Tem aí um bom chute Um bom pay É um bom pace Um passe Ótimo Ótimos dribles E aí tipo Perde, peca um pouco ali, né? Só na força Mas não tem como uma carta ser perfeita Tendo o overall de 91 E perceba, rapaziada Que nós já elevamos ali Aquele nível de cartas De overall 90, né? Então tipo Aí ele estava mandando muito DME De 86, 87 Aí ela mandou ontem o Soares 91 Inclusive eu fiz o DME do Soares O DME não O desafio do Soares Rapaziada Caguei sangue para fazer aquele DME Aquele desafio Estava muito difícil Eu não sei se é conexão Que diabo que é Mas os caras vinham para cima, mano Mas de um jeito que Pô, teve jogo que eu tomei 6, velho Tomei 6 Como assim, cara? O que está acontecendo? Muito doida a paradinha Mas depois conseguimos encaixar E depois de muitas lágrimas derramadas Nós fizemos o Soares Talvez eu traga aqui Uma análise Gostei bastante da carta E agora nós temos aí O menino de bala Overall 91 também, tá? Isso aí mostra que Teremos cartas a partir de agora Com overall grande Em termos de conteúdo O que a gente pode falar agora? Sobre o mercado De uma forma geral? Sim, podemos falar aqui Do mercado De uma forma geral Os 83, né? Deram ali uma esfriada hoje Devido aí Não termos nenhum DME Muito interessante Os 84 Eu acho que continua Praticamente a mesma coisa Que ontem, tá? Os 85 Os 85 Deram uma pequena subida Por causa do DME Do Dybala E os 86 Deram uma pequena subida Também por causa Do DME Do Dybala Mas bem pouquinho Rapaziada Não o suficiente Pra de repente A gente falar Que vai vender E que vai ter um lucro A única carta Que eu tô ligado Que estourou Foi o Caleron Se tiver mais alguma Coloca nos comentários Aí, tá? Porque o Caleron Ele é 84, né? Então nesse Nesse DME Nós tivemos Pedindo aí DME É 84 83 E 85 E aí, meu amigo Esse Caleron aqui Deixa eu ver se é isso mesmo Pera aí, rapaziada Pera aí Pra mim não falar bobeira Pra vocês, tá? Pera aí, rapidão Eu vi a rapaziada No grupo aqui Vendendo bem mais caro Deixa eu ver Vamos lá Aqui, ó Não sei, mano Se você vai conseguir ver Aqui, ó Sim, ó Aqui, ó Tá vendo? Caleron 16 18 Então, ele comprou Ali na média De 10 E vendeu Por 18K Deu um lucro Muito bom Não sei Se já baixou Ou se realmente Ainda tá por um preço Mais alto Vamos ver aqui No console Deixa eu ver No console aqui Rapidão Só pra gente tirar Uma dúvida Que esse footbin É meio É meio doidão, mano Não, já caiu Já caiu Muito Caiu Muito Ele conseguiu Vender no hype E se deu Muito, muito Bem Foi praticamente A única carta Rapaziada Já vou abrir Aqui de uma vez Aqueles clubezinhos Lá Que a gente sempre Analisa Pra gente ver Como que tá E o resto De conteúdo Só Conteúdo Lero-lero Mesmo, tá? Vamos lá Vamos pegar Aqui por último Os 85 E 86 É Parei Aí Quem comprou Por 11 Eu vi Uma galera No grupo Comprando por 11 Tá aí Subiu um pouquinho Luiz Alberto Acho que a galera Tava comprando Por média de 11 Também Deu uma subida Tiago Silva Também Deu uma subida Rúmeus Rapaziada Que foi basicamente A carta Que eu investi Se eu fosse Vender agora Se eu fosse Vender agora Eu paguei Ali alguns 22 Outros 26 Então Estamos falando Aí 24 4K E meio De lucro Por carta Vamos colocar Que eu tenho 72 cartas Vezes 4 Estamos falando De 288 mil Cara 288 mil É Eu não acho Um lucro suficiente Para vender ainda Até mesmo Porque o mercado Tende a subir É Eu acho melhor A gente encontrar Uma carta Para fazer um investimento Para amanhã E deixar Essa carta Do Rúmeus Ali Em stand by E quando ela Bater Uns 30K Tomara Que seja Logo A gente Vende ela Para poder É A gente Vende ela Para poder Tentar Alguma coisa Aí De repente Vem Alguma melhoria Top Ou até Uma melhoria Icon Médio Ou um DME bacana Lá da Bundesliga Que está faltando Tem bastante tempo Que não tem Um bom DME Da Bundesliga Então Eu acho Que é Válido Sim Carvajal Piquet Carvajal Inclusive Está em Um preço De investimento Ainda É Uma cartinha Boa E no mais Aqui Rapaziada É importante Ter muita cautela Eu investiria Aqui no máximo Carvajal Por 24K O restante Aqui Eu passo Essa janela Beleza Aí a gente Vem aqui Nos 84 E 83 Cancelo Por Porra Vendi o cancelo Até por 5 Está 5 e meio Hoje Ele subiu Também Acho que Por causa Do outro TMI Lá É Romagnoli Mano Olha que Desgraçado Vai tomar No cu Olha Olha isso Rapaziada Meu Deus Se você Tiver O Romagnoli E o Acerb Vende Logo Ave Maria Romagnoli Explodiu E o Acerb Também Explodiu Né Mano 83 Ali Brabento Brabentíssimo Titi Rapaziada Você sabe o que Que isso me faz Pensar É Tivemos ali Jogadores Da Liga Da Itália Da Liga Da 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 La Liga Que veio Em forma De Objetivo O que Que a gente Vai ter Ainda Premier League Provavelmente A gente Tem Algum DME De Premier League Algum De Ligue 1 Premier League E Ligue 1 Rapaziada Vamos Ficar Atento Quanto É Isso Daí Tá Porque Assim Como Essas Cartas Aqui Explodiram É É Tendência Para Outros 83 Explodirem Também O que Que a gente Tem Que Ficar Atento Agora Hoje Após A premiação Do squad É Uma Janela De Investimento Pô Lázaro Vou Comprar Romagnoli Vou Comprar Serve Não Cabeça De Bagus Você Vai Comprar Cartas Que Vão Estar Um Pouco Mais Em Conto Um Pouco Mais Baratas Tá É Amanhã Amanhã É Mano É Aquele DME De Garantia Garantia Meio Campista Então O que Que Vai Subir Vai Subir 82 83 E 84 Minha Linha De Raciocínio Rapaziada Presta Atenção Que Isso É Importante O Mercado Ele Já Está Um Pouco Alto Então O Mercado Não Vai Cair O Mercado Já Está Um Pouco Alto Quando Vier Esses DME O Cancelo Por 3K É Que Mais Que Eu Comprei Cara Vamos Ficar Só No Cancelo Para Ficar Mais Fácil Mas Por que Você Comprou Cancelo Por 3K E Vendeu Por 5 Porque A Gente Teve Aquela Galera Abrindo Massivamente Os Pacotes Não Teremos Isso Agora Tem Uma Galera Abrindo Pacote Ainda Mas Não Temos Massivamente Como Tivemos Lá No Início Então Consequentemente O Mercado Não Vai Dar Aquela Despencada Mais Porém Como Teremos Mais DMEs A Tendência É Que O Mercado Continue Subindo Então A Gente Tem Que Fazer Uma Aposta Certeira Agora Para Conseguir Lucrar Bastante Em Cima Disso Daí Eu Acho Que Os 83 Cara Talvez Sejam A Melhor A Nossa Melhor Oportunidade Tá Talvez Esse Felipe Aqui Seja Uma Boa Tá Barato DeVridge DeVridge Engraçado DeVridge Não Era Para Estar Tão Barato Né Mano DeVridge Era Para Estar É Mais O Rogamole Aqui O Acerby Praticamente O Mesmo Preço O Fernandinho Chegou A Bater 13k Eu Vi O Fernandinho Por 13k Depois Ele Deu Uma Queda É Então Grimaldo Grimaldo Pode Ser Uma Boa Também Vamos Fechar Aqui Vamos Fechar Aqui Deixa eu ver Que Esse Felipe Aqui Como É Que Tá Chegou A Bater 13 Né Tá Eu Não Vou Te Falar Que É Uma Boa Não Vou Te Falar Que É Uma Boa Porque A Gente Vai Ter Um DME Muito Específico Pedindo 83 Então Pô Essa Carta Que Pode Estourar Pode Bater 20k Dificilmente Mas Ela Pode Bater Os 13k Tranquilamente Como Já Aconteceu Outras Vezes Tá É O Grimaldo Sendo 84 Um Pouquinho Mais Barato Ali Sendo Da Espanha Sei Pode Ser Também Né Mas Ali O Máximo Dele Foi 9 Então É Outra Carta Que Eu Também Descarto Então Assim Ó A Grosso Modo 84 Cara 84 E 83 Cara Talvez Dos 83 Aqui O Marcelo Ou A Gente Pode Vim Aqui Ainda Vamos Vamos Lá Dar Uma Olhadinha Aqui Os 83 É Mais Safe Do Que O Marcelo O Tripper É São Os Mais Baratinho Que Tem Os Mais Top Assim Mano O X Da Questão É Quanto Que Eles Vão Chegar A Bater Né O X Da Questão É Só Isso Talvez O Tripper Seja É O Tripper Inglês Não É Que Ele É Da Premier League Aí Confundir Aqui Ele É Inglês É Da Premier League Existe Uma Possibilidade Existe Mas Eu Ainda Não 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 Tenho Como Afirmar Para Você Ouro Não Raro É De Lei Premiação Pós Squad Bellos 10 Horas Pode Comprar Massivamente Lázaro Eu Vou Comprar Essas Cartas Que Você Está Mostrando E Não Coloca O Filtro Lá Ouro Não Raro Pega De Overall 76 Mais Overall 76 Mais Até 600 Coins Aí Escolhe Boas Ligas Boas Nacionalidades E Pau Compra Muito Tá Esses Daqui Rapaziada Já Estão Bem Saturados Pode Ser Que Na Premiação Baixe Um Pouco Pode Ser Mas Não Dê Ínfase Para Jogador Específico Use Um Filtro Que Fica Bem Fácil Tá E Aí A Gente Chega Aqui Nos 82 Né Como Sempre Raul Albiol Aqui Mitano O Kimpende Ali Quase A Mesma Coisa A Gente Vem No Hermoso 3 600 Maguire 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 2 2 400 Rudiger 2 600 1 1700 Ah Condé Boateng Condé 2 200 Boateng 2 600 Gabriel Paulista 2 800 Gabriel Paulista Mais Caro Do Que Maguire Nússas Nátil Fernandes 4 200 Bartra 1 900 Ah Tá No Que Eu Apostaria Aqui Mas Eu Apostaria Muito No Maguire Tentar Pegar Ele Após A Premiação Por 2 1000 Coins É GG Vai Ser Safe Demais O Gabriel Paulista Ele É Uma Carta Que Lembrando Que Ontem Ele Tava Por 3 600 Então De repente Se você Pegar Por 2 500 Já É Uma Boa Aposta O Nátil Esquece O Hermoso Tem Que Ter Muita Coragem O Boateng Acho Cara Ó Esses 3 Aqui Ó Maguire Gabriel Paulista E Boateng Cara Seria Uma Boa Possibilidade Eu vou Filtrar Aqui Tipo Igual A gente Fez Com 83 Porque Rapaziada Se os 83 Já Estão Caros Onde Que Rapaziada Vai Rapaziada Vai Nos 82 Tá Ligado Tentar Pegar Mais Safe Possível Aqui Os mais Baratos É O mais Barato De todos É o Maguire Esse Lucas Hernandes Cara Ele tem Um Péssimo Histórico De valorização Tá É Rapaziada Gabriel Paulista É Gabriel Paulista Esse De Janeiro Aqui Vamos Ver É Boateng É Maguire Tem Tem Ginter Também Tá O Ginter Tem Uma Boa Valorização E Até O Próprio Blind Vamos Ver O Blind Aqui Por Quanto Que A Galera Vendeu De Janeiro 2 700 2 800 Já Tá Bem Caro Aqui O Foda Aqui Rapaziada É Que O Fute Blind Não Captou O Valor Pelo Qual A Vendeu As Cartas Ontem Então Você Não Vai Ter Como Base Isso Daqui O Bom De Você Tá No Mercado No Momento É Isso Por Exemplo Ele Captou A Baixa Do Blind Mas Ele Não Captou A Alta Do Blind Então Acho Que Foi O Período Menor Ele Ficou Mais Em Baixa Do Que Em Alto O Dia Todo Se Você Levar Em Consideração Então É Isso Cara Eu Não Vejo Outras Oportunidades A Não Ser Isso Tá Ah Lázaro Mas E 85 É Uma Boa Os 85 São Uma Boa O Grande Problema O Grande Problema Se Você Analisar É Que Nos DMEs De Garantia É Onde O Mercado Está Subindo O Mercado Está Subindo Somente Nos DMEs De Garantia Rapaziada DME De Jogador O Mercado Não Está Subindo Então Seja Garantia 83 Mais Seja Garantia 84 Mais Seja Garantia 86 Mais Seja Garantia 82 Mais O Mercado Está Subindo Mas Você Veu De Bala E O Mercado Não Sobe O Suficiente Para Você Falar Que Mexeu Com O Mercado Sobe Uma Ou Outra Carta Então Levando Isso Em Consideração Eu Vou Apostar Nessas Cartas Que Eu citei E Basicamente É Isso Tem mais Alguma Coisa Para A gente Falar Aqui Acredito Que Não Vamos Finalizar O Vídeo Agora E Foca As 22 Horas A partir Das 22 Horas Começar A Fazer Esses Investimentos Beleza Vou Ficando Por Aqui Até O Nosso Próximo Conteúdo Forte Abraço Tchau Fui